De Mela aqui, mais um vídeo de bonsai pra vocês, apresentar hoje, mostrar, apresentar pra vocês se vocês não conhecem uma espécie que é o piteco, o clororênio dulce, na verdade esse aqui não é o tórton esse aqui é o dulce, ele tem as folhinhas menores, essa aqui foi uma planta que eu comecei ela em 2014, 2015 mais ou menos, eu ganhei uma estaquinha, então pega de estaca, pega de alporquia, é muito bom pra pegar de estaquia coloquei ele no chão durante um ano, ficou pouco tempo pra engrossar, o pouco que ele engrossou foi quando ele ficou no galho de sacrifício durante um ano depois eu fui e retirei ele, mas o galhinho, o galhinho que eu tirei ele foi mais ou menos, que eu ganhei foi mais ou menos essa finurinha aqui ó, foi bem fininho, então o pouco um ano que ele ficou, o galho de sacrifício vocês podem ver aqui quando eu virar aqui nos detalhes, mostrar pra vocês, então é uma planta bem legal, ainda não considero ela um bonsai é um pré bonsai ainda, a gente tem que conseguir, a gente já formou um nebar legal, o que vocês vão estar vendo aqui já já ele já abriu o nebar aqui, mas precisa ganhar um pouquinho da cunicidade ainda a ramificação, a gente estava conduzindo ele pra formação de um primeiro patamar aqui, que ainda vai ser formado passou por um período aqui de seca, onde ele perdeu o outro patamar que ele tinha aqui esse primeiro galho aqui, ele também precisa ser deixado um galho de sacrifício pra ele engrossar mais, pra ficar mais proporcional e depois dessa formação aqui, a gente vai vir com o galho de fundo aqui, formação da copa superior aí, triangulação, tá? deixa eu mostrar uns detalhes pra vocês, do nebar, que não dá pra ver, ah, dá pra ver sim mas em comparação com as outras plantas aqui que eu tenho, eu já considero ele bem mais fininho, então aí ó aqui vocês estão vendo aí ó, o tanto que ele abriu, fininho aí a gente usou aquela mesma técnica, ele tem uma casca que ela vai ficando grossa com o tempo aqui, ó os detalhes pra vocês verem também e a característica do tronco dele é que ele é todo pintadinho, todo rajadinho é uma espécie aqui ó, aqui em cima vocês podem ver onde foi deixado o galho de sacrifício e a vareta onde ficou, né? a gente joga o galho de sacrifício e coloca no chão pra engrossar e ele dá floração, uma floração branquinha, tá? uma floração branquinha bem legal então pra quem não conhece essa espécie aí, fica bem legal, é também chamado agora o pitego pra quem não sabe, em 2019, 2021, acharam o nome dele aí e perceberam que o pitego não era pitego, era o coronênio, tá? então esse aqui ainda dentro dos coronênios, só que seria o coronênio dulce eu não sou nenhum botânico biólogo nessa parte, os nomes científicos, mas é assim que eu tenho chamado ele e em comparação com o clororênio normal, o tócito, o clororênio tócito, tem dificuldade de falar sobre a água ele não encorpa tão rápido como o tócito, o tócito cresce muito mais rápido, o espixa muito mais rápido o rame fica muito mais rápido que esse aqui, mas esse aqui é bem mais raro de encontrar foi uma mudinha que eu peguei de um amigo meu aqui de Goiânia e pra fazer a minha mudinha, tá? E agora, em decorrência daquele problema meu nas costas, o mestrado, eu tô tendo de reduzir a minha coleção de 120 plantas, pra quem não sabe. Então, de vez em quando, aí, uma vez no mês, tô fazendo os sorteios das rifas aí das plantas e a arrecadação desses valores tá indo lá pro meu mestrado em direito constitucional. Então, eu quero reduzir aí a minha coleção que tá com 120 plantas pra eu ficar com 50 aí, porque o meu médico falou que não dá pra eu ter esse tanto de planta que eu tenho, porque eu não consigo fazer a manutenção delas e tá acabando. Então, essa aqui foi uma das plantinhas aí do sorteio. Eu acho que quem ganhou essa aqui, queria fazer esse vídeo até de despedida dela. E acreditem, eu tenho o maior amor por todas as minhas plantas. E quem vem aqui em casa, quem é aluno meu conhece, o pessoal já quis comprar as plantas minhas, não vendo. Não vendo. A única forma aí de ter as plantinhas da coleção minha é através desses sorteios aí. E é legal porque uma pessoa vai e ganha uma planta legal por 30 reais, 20 reais, depende do sorteio. Então, Pedro, acho que foi o Pedro que ganhou. Pedro, espero que cuide com muito carinho dela, tá? E, caraca, você vai adorar quando ver a floração e ela fechar aqui a copa. E o legal que quando eu faço as infas, e principalmente entre os alunos, tá? É legal, o pessoal fica no WhatsApp e manda pra mim a evolução da planta. Então, é legal ver um acompanhamento de um filho seu desenvolvendo, mais ou menos assim. E ela sempre foi adubada aí, ó, todos esses anos aí com o nosso patrocinador oficial, tá? Que vocês não conhecem, super Thai Gold Organic Mix aí. E vou mostrar aqui pra vocês a saúde das raízes. Aqui, ó, como eu não prendo meus vasos, dá até pra ver, ó, tudo que ela tá de saúde aqui. Nossa! Todas elas estão assim, os nebares delas são todas... Tá tudo com saúde no torrão, né? Tipo assim, torrão pega tudo aqui no vaso. Pessoal, esse aí foi o vídeo de despedida do piteco dulce, né? Ou o cloroeno dulce. Recomendo vocês a ter essa espécie. É mais difícil de achar essas espécies assim, porque você tem que achar alguém, algum colecionador, alguém que tenha essa espécie pra você tirar a muda. Não são espécies que a gente consegue achar facilmente aí na internet. ou num garden, num jardim. São aquelas espécies difíceis de serem encontradas. Então, por isso que quem acha e dá valor, sabe o que que é, né? E é isso aí. Espero que vocês gostaram. Até o nosso próximo vídeo.